Domingo próximo se comemora uma data muito importante, será comemorado o Dia das Mães. Eu, vereador Tadeu Trensch, venho a público homenagear a todas as mães do município de Matão e agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas. Um abraço, esta é a homenagem do vereador Tadeu Trensch. O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade, mais uma ocorrência aqui na Rodovia dos Pescadores, estou aqui com o Sargento Aloysio, Sargento, tem dois carros aqui, um Gol e um Golfe, que a Polícia Militar estava em perseguição desde a cidade de Tabatinga. Como foi a sua ocorrência? Bem, nós recebemos a comunicação via rádio de que dois veículos estariam se evadindo da cidade de Tabatinga pela Rodovia Vitor Maida, no sentido a Rodovia Washington Luiz. A viatura tentou se aproximar, tentou abordar os veículos, mas não obteve êxito, porque eles imprimiram uma velocidade muito alta. E, diante disso, foi dado início a um cerco, com as viaturas de Matão e Nova Europa. E, em razão de a Rodovia do Pescador estar interditada para manutenção, nós conseguimos aí lograr êxito na abordagem desses veículos. A princípio, constatamos apenas uma bolsa que apresenta aí resíduos de droga. Um dos veículos estava sendo conduzido por pessoa não habilitada, e essa pessoa também possui passagem já criminal. Em razão disso, decidimos, então, apresentá-los na delegacia de Tabatinga, que foi onde deu-se início essa perseguição, para apresentar para o delegado, juntamente com essa bolsa onde estão esses resíduos, porque nós obtivemos informações de que seriam pessoas que teriam ido levar droga para a cidade de Tabatinga. O delegado vai tomar ciência do caso e vai dar início às investigações. Havia também uma grande quantidade de dinheiro com os indivíduos e ainda alguns Eppendorfes vazios. Exatamente. Vale salientar que há uma quantidade de dinheiro também que foi verificado no veículo, mas também vai ser apresentado, junto com esses celulares também que foram localizados, essas cápsulas de Eppendorfes, que são utilizadas para embalo de cocaína. E, com tudo isso daí, a Polícia Civil vai dar início às investigações. Obrigado, então, Sargento Aloysio. Fábio Pereira, para o Boletim Informativo do Jornal Processo.